O que vou fazer da minha vida se ela não voltar? Vou morrer a cada dia um pouco nessa angústia de esperar Esse pranto que cai dos meus olhos vem do coração E tem um gosto tão amado da solidão Dói demais a falta do seu beijo em cada novo amanhecer E o meu corpo louco de desejo, tão carente de prazer Tentei me encontrar em outros braços, mas não consigo Meu Deus, a minha vida sem ela não tem sentido Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Mas que eu tente esquecer, meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Dói demais a falta do seu beijo em cada vez A falta do seu beijo em cada novo amanhecer E o meu corpo louco de desejo, tão carente de prazer Tentei me encontrar em cada vez Tentei me encontrar em outros braços, mas não consigo Meu Deus, a minha vida sem ela não tem sentido Eu não posso mais ficar sem ela Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Mas que eu tente esquecer, meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Eu não posso mais ficar sem ela Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor Sou louco por ela Mas que eu tente esquecer, meu coração não quer Eu não posso mais ficar sem ela Eu não posso mais ficar sem ela Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Eu não vou mais conseguir viver sem essa mulher Não vou mais Não vou mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando e querendo te ver Começo com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos Nas noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai 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 O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Conversa com a lua Conversa com a lua E saio pra lua Tentando te encontrar Depois dos embalos Depois dos embalos Nas noites perdidas Sozinho eu fico a lua Sozinho eu fico a pensar Ai 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 O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, 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 nada Nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sozinho mais uma noite Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer por aí Se não for com você Não serve Não quero prazer por prazer Se não for com você Não serve Se fecho os meus olhos Eu vejo seus olhos Olhando nos meus Se fecho outra boca Eu sinto na boca O gosto do beijo seu Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Eu amo você É mais que loucura É mais que loucura Você na cabeça, eu só penso em nós Qualquer prazer por aí, se não for com você, não serve Não quero prazer por prazer, se não for com você, não serve Se fecho os meus olhos, eu vejo seus olhos olhando nos teus Se vejo outra boca, eu sinto na boca o gosto do beijo seu Querer tanto assim, é mais que louco, é paixão, é amor Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor A CIDADE NO BRASIL É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois te entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver sentindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu não sei se foi sonho ver Tudo aquilo que aconteceu Numa noite de festa e poesia O seu corpo tocou no meu E o meu coração percebeu Que o amor me forma de poesia Magia Quando dois olhos se olham no mesmo olhar O coração não consegue mais segurar E quer amar Se apaixonar E na dança E na dança Peguei sua mão Nós rodamos pelo salão E no peito meu coração já sabia Que o amor vinha Que o amor vinha pra ficar Que eu tinha que me entregar Que a força do amor era quem vencia E te queria Foi numa festa Num baile Em algum lugar Nossas vidas se uniram Por um olhar Te vi dançar No meu olhar Quando dois olhos se olham no mesmo olhar O coração O coração não consegue mais segurar E quer amar Se apaixonar Foi numa festa Num baile Em algum lugar Nossas vidas se uniram Por um olhar De vi dançar De vi dançar No meu olhar Quando dois olhos se olham no mesmo olhar O coração não consegue mais segurar E quer amar Se apaixonar Foi numa festa Num baile Em algum lugar Em algum lugar Nossas vidas se uniram Por um olhar De vi dançar De vi dançar De vi dançar No meu olhar Quando dois olhos se olham no mesmo olhar De vi dançar De vi dançar De vi dançar No meu olhar Quando dois olhos se olham no mesmo olhar Quando dois olhos se olham no mesmo olhar Quando dois olhos se olham no mesmo olhar O coração não consegue mais segurar E quer amar Se apaixonar Foi numa festa Num baile Em algum lugar Nossas vidas se uniram Nossas vidas se uniram Por um olhar Nossas vidas se uniram Nossas vidas se uniram Nossas vidas se uniram De vi dançar Não me vejo Sem você Não me vejo Na minha vida Não consigo dominar Essa paixão Esse amor de tão bonito Fez de nós Dois amantes presos num só coração O seu corpo tem segredos tão guardados São mistérios que só eu sei descobrir No meu corpo só você sabe onde estão Os desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a glória vai Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos esse amor inventa novas formas de prazer Muito prazer Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Não há nada proibido Não somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos este amor Inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo e eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram E meu corpo me deixa doente Quando passa por mim Nesse vai e vem Jeito dangoso, olhar diferente Este sorriso me deixa carente Doente de amor Quero ser seu bem Quando eu beijar a sua boca Vou viajar no céu E num abraço tão louco Quero te prender, quero amar você Mas é assim que eu te desejo Sozinho no quarto, num sonho te vejo Matando em mim a vontade de amar Esse seu jeito gostoso É que mexe comigo Me dá seu carinho Me dá seu abrigo E tira de mim o desejo de amar Jeito dangoso, olhar diferente Este sorriso me deixa carente Doente de amor Quero ser seu bem Quando eu beijar a sua boca Vou viajar no céu E num abraço tão louco Quero te prender Quero amar você Oh, 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 oh Esse seu jeito gostoso é que mexe comigo Me dá seu carinho, me dá seu abrigo E tira de mim o desejo de amar Mas é assim que eu te desejo Sozinho no quarto, no sonho te vejo Matando em mim a vontade de amar Esse seu jeito gostoso é que mexe comigo Me dá seu carinho, me dá seu abrigo E tira de mim o desejo de amar A lágrima E tira de mim o desejo de amar Eu não sei de onde vem Esse amor que chega e domina Viva a luz a brilhar Nesse olhar que o meu ilumina Vou flutuando na paixão Não, não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você Meu doce mistério de amor Vou flutuando na paixão Não, 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 não sei onde vou chegar Quem será quem será Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você Meu doce mistério O que eu quero é viver você Quero sorrir o teu sorriso Quero pensar os pensamentos teus Você é tudo o teu sorriso Você é tudo o que eu preciso Diz pra mim Se é você Se é você Este alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério Diz pra mim Diz pra mim Se é você Se é você Se esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Lá fora a chuva cai E o que acontece Enfim É sempre assim O amor nos faz lembrar Que um coração vazio Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Through the caves of ours Long forgotten hours We're all alone We're all alone Feche os olhos pra pensar Nós temos que enfrentar Me abrace por favor Só assim nós vamos mudar A história desse amor Once a story's told It can't help but grow old Roses do, lovers too So cast your seasons to the wind And hold me dear Oh, hold me dear Close the window, calm the lights And it will be alright No need to bother now Let it out Let it all begin Let it all begin Pulse for God now We're all alone We're all alone Feche os olhos pra pensar And it will be alright Me abrace por favor Me abrace por favor Let it out Let it all begin A história desse amor What the story of This amor If you'd all know Música Esse é o nosso amor, amor We're all alone Tô sozinho e você tão longe Sabe, Deus, por que você se esconde? Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Ver um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora A saudade desmorra A solidão é demais Quando é fora, pior Quero silêncio e falta pra mim Tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração Esse amor que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Eu grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora A saudade desmorra A solidão é demais Quando é fora de hora Quero silêncio e falta pra mim Tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração Esse amor que me mata Já cansei de avisar Pro meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor quando é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucar Amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Ficar sem amor Ficar sem amor Não consigo Hoje te cuida coração Coração apaixonado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Amor é bonito, é gostoso Amor é bonito, é gostoso Amor é bonito, é gostoso Se explodir um adeus, o coração sai machucado Amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso, tem que saber amar Ficar sem amor não consigo, sei que é um perigo, posso me machucar Vai com calma coração, te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso, te cuida coração O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso, te cuida coração Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor, coração apaixonado Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor, coração apaixonado Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor, coração apaixonado Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Coração apaixonado, só quer amor, não tem medo de nada Para mim o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar Ó princesa, por favor não vá É tão bom esta paixão que tenho no meu peito Quanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso, gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor, me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Eu vou ser o meu amor Mas já me tornam Não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la O quanto te amo Mesmo que você recude Ouvir a minha voz Eu não desisto Vou gritar Te amo demais Vou gritar Te amo demais Vem amor Me abra de uma vez Arranque Todos os segredos Meus Ocupe a solidão Do coração que te pertence Pra nunca mais Me dizer adeus Pra nunca mais Me dizer adeus Eu não desisto Eu não desisto Quando a vi Logo ali Tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Tão bom perfume Sei lá Sei lá Investi Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Paixão assim Paixão assim Não acontece Todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme De se aventura De revolucionário De se aventura Me perdi Pela sua pele Pela sua pele Nos seus lados Tão macios Tão bom perfume Sei lá Sei lá Sei lá Investi Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Paixão assim Não acontece Não acontece Todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar De se aventurar Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Cheia de charme Cheia de charme Cheia de charme Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você No chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Arró com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Arró com cheiro de shampoo Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Arró com cheiro de shampoo O seu corpo não tem mais prazer Quando a saudade doer e a solidão machucar Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E se a lembrança insistir em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas se eu me engano, me desespero Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas se eu me engano, me desespero Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido Eu menti pra você pra escapar do seu jeito bandido Tive medo de sofrer na pele tudo aquilo outra vez Quando penso em você eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim todo seu O amor que eu jurei ter morrido sequer adoecer Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Fundo as horas pra te ver Fim, nesse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim todo seu O amor que eu jurei ter morrido sequer adoecer Se você quer mesmo a verdade Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Fundo as horas pra te ver Fim, nesse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Fim, nesse amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim, tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, todo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícia de você Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata, que me mata Coração divide em dois na sua falta Na sua falta, na sua falta Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim, tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, todo cruzado E a gente não consegue se entender E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata, que me mata Coração divide em dois na sua falta Na sua falta, na sua falta É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim Coração divide em dois na sua falta Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Falo que esqueceram, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Falo que esqueci, não é bem assim Não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudade Sem você aqui, eu morro de saudade Sem você aqui, eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente o que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade Eu tenho que machucar Por dentro De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente o que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade Eu tenho que machucar Por dentro Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte Pergunte E tomar meu café Na rua Pergunte Pra mim A tristeza Se ela também É sua É sua Amigos Amigos Perguntam Onde eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto Pergunto Pra mim A tristeza Se ela também É sua Amigos Perguntam Onde eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Mas se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não procura E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar O meu grande amor E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho De ser um sonhador Pois sei como encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor E onde o vento me levar E onde o vento me levar E onde o vento me levar Quando anoitecer Quando anoitecer Não tenha medo Vou estar aqui Vou estar aqui Sempre contigo Porque já conheço Os teus segredos Quando precisar Quando precisar Conte comigo Quando sente falta de carinho Cale a minha boca com um beijo Você já conhece o caminho Onde você mata os teus desejos Sou a sua fonte de prazer Sou o homem que te ama A luz do seu viver Você é fera viva Que me apanha Me domina, me arranha E me ensina a amar você Amor 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 da minha vida Amor 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 da minha vida Sou a sua fonte de prazer Sou o homem que te ama A luz do seu viver Você é fera viva Você é fera viva Que me apanha Me domina, me arranha E me ensina a amar você Amor 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 da minha vida Amor 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 da minha vida Amor Amor, amor da minha vida 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 Você vem me procurar E encontra em meu peito esse amor que ele não quis citar Então viaja no meu corpo sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz Pesso a cabeça, me queimei seu fogo, eu sem juízo, faço seu jogo Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Torno em meus braços, faço sonhar Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Perdo a cabeça, me queimo em seu fogo, eu sem juízo, faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu Quatro de tudo pra te agradar Quatro de tudo pra te agradar Torno em meus braços, te faço sonhar Mas nem amanhecer Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez vou ficar Um pedaço de mim Mais uma vez você vai Te esperando aqui Um pedaço de mim Amigo Locutor Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Pra que ela veja meus olhos na terra Que chamam por ela Que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste mesmo coração Nas ondas do rádio e TV Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção que eu cantou Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai, canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Amigo Locutor Eu peço por favor Ao que no raro Essa música dela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Eu conto com você Eu conto com você Aquela vez Meus olhos na tela Que chamam por ela Que choram por ela Vai, canção Vai, canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai, canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai, canção Vai dizer pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Vai, canção Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu bondo de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu bondo de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão